Beleza Tá, tá gravando Bora pra mais um vídeo de Battlefeed Hardline Eu sei que já acabou o Battlefront Mas mesmo assim, nossa, tô com um coleguinho Vem aqui ó, também tô com um coleguinho Agora tô só com 122 de ping, mas tudo bem Eu sou o Júnior e hoje A gente vai... A gente vai... Eu não sei, vai ter um gato aqui Aí sim, a gente vai... É... Pera, eu tô tentando que eu estou aqui pra bater Direito, ó Bom, a gente é ladrão aqui O que vocês tem que saber? Se a gente é ladrão Peraí, tô até dando uma travada aqui no jogo E a gente tem que roubar Duas malas que vocês estão vendo aí na... A gente tem que roubar duas malas que vocês estão vendo aí no... Caralho, peraí Eu ia pegar esse cara Bom... Bom... Bom, tá aí, tá vendo? Tá vendo? Já pegaram os dois malas... E... Estou tentando explodir uma porta E a gente tem que entregar na ponto A Ou no ponto B Só que é o seguinte É... Primeiramente tem um gato que me atrapalhando aqui Alguém morreu, vem aqui ó Tá morto já Eu peguei só um pacote Ai, cacete, já liquidou esse cara aqui ó Tá, já pegaram os dois pacotes Bora com esse cara Pô, cara, cada momento vai Eu vou seguir o cara, pra gente ficar os dois juntos Ou melhor, vou dividir, não Vou dividir, vou dividir, vou dividir Vou dividir, bora Vou entregar no ponto A Então assim Aí a gente vai dividir a equipe O que acontece? Eles vão ter que se dividir pra ir buscar os caras E o ponto A É lá em cima Eu vou subir por esses caras aqui ó Espera, acho que ninguém me pega Eu estou com o pacote na minha costa É lá em cima Ah, não trava jogo Não sei porque o jogo está travando Está de boa aqui Acho que não é o lag, acho que é o computador mesmo Não, não, aqui, aqui, aqui O helicóptero é caminho Vai, tem que defender Poxa Jogar bomba de fumaça aqui ó Bora helicóptero Ah, tá vendo? Morri Obrigado jogo Vai ser travado na hora que eu levei um tiro Bom Aí o outro cara está levando o pacote É basicamente isso que a gente tem que fazer aqui no jogo Já levaram o pacote 2 Não, o pacote não está aqui no chão O gato está miando aqui em cima Deixa eu botar ele pra cá Então vocês vão ver os meus miados aí De qualquer forma, bora que está Ah, parece o ponto C Nunca tinha conhecido o ponto C não Ele está quase caindo aqui o gato Bom, pegaram o negócio 1 E eu vou seguir ele pra ajudar Poxa, esse jogo está travando aqui E o ladrão tem que fazer exatamente o contrário Chegamos no ponto de entrega Mas eu vou defender a partir daqui ó Ah, eu quero sair de novo Ah, eu vou defender aqui E eu vou defender aqui Ah, eu vou defender aqui Ah, o jogo está travando 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 Ah, agora eu vou pegar o outro lado Tem vento, tem galo Tem tudo aqui para me atrapalhar Na gravação de hoje Mas tudo bem Bom, é... Já entregamos um pacote Falta só um segundo Segundo também Então eu vou nascer com esse cara aqui Se esse cara não morrer A gente consegue pegar o pacote porque também tem um cara bem ali em cima. Olha o vilão, tá vendo? Nossa, morreu os dois no meu amigo ali. Espera, espera aqui. Quero entrar aqui. Cadê o pacote dos dois? Pegaram, pegaram, pegaram. Caralho! Ele está quase morrendo. O cara atrás de a gente. Não tem ninguém atrás de a gente. Tem ninguém atrás da guarda do cara. Ele morreu. Não, não peguei o pacote. Como assim? O pacote está bem aqui. Fica fedido. Ah, tem dois atrás de mim. Sem chance, cara. Tinha dois. O jogo ainda está travando quando... Ai, que raiva. Vou pegar por aqui que eu vou defender a frente do cara dessa vez. Eu vou defender um ponto de fuga desse cara aqui. Pô, meu... Cara, eu preciso de um deslibrador. Esse jogo é que tu não começa com nada, mesmo. Zero, zero. Ah! Eu estou rodando tipo 560 FPS. Não sei porque ele está travando, mas tudo bem. Cadê? Cadê? O pacote está no chão, lá. Vou com a minha equipe. Quase? Eu tenho 15 mil reais? Eu poderia comprar os deslibradores. Estou quase retornando do pacote. Se eles forem retornar do pacote, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou pra cá. Eu vou pra... Aí retornar o pacote. Aí a gente vai lá e pega um. Ninguém está protegendo do pacote mesmo. Bora, todos estão vindo pra cá, então bora pra cá. a todo mundo. Não, cara, não entra, vai pra frente, vai para o ponto B. Todo mundo está no ponto B, tem que ir para o ponto B. Não tem cara atrás, cara atrás, cara em cima. Ela nem está bem posicionada não. Pegue-se. Temos olhos no suspeito. Peraí, eu não sei onde veio. Olha, tinha um cara do meu ladinho. É bom que esse jogo é bem rapidinho, só falta 8 minutos já. Tá, eles eliminaram. Não, o criminal eliminado. Para entregar as missões, a gente perdeu, eles acabaram com o nosso ticket e a gente perdeu. Bom, esse foi mais um vídeo. Esse foi o modo Rast. Ele está bem diferente do que teve a outra beta. Teve outro modo Rast bem diferente que era relacionado ao dinheiro. De qualquer forma, esse foi mais um vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei e se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos. E tem mais um vídeo aí de qualquer lado que eu vou trazer e falo para vocês.